Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Se você danja assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino É o DF DMM, tá ligado? Para esse nome, só eu e você Dança assim pra mim, se jogando pra mim Vamos juntos, te amigar O piseiro vai bombar Dança assim pra mim, se jogando pra mim Vamos juntos, te amigar O piseiro vai bombar Se você danja assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim, se jogando pra mim Vamos juntos, te amigar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Dança assim pra mim, se jogando pra mim Vamos juntos, te amigar O piseiro vai bombar É o DF DMM, tá ligado? Para esse nome Se você danja assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Eu vou você Eu vou você E eu vou você pra mim Se jogando pra mim Eu vou você Eu vou você 've